Oi pessoal, vídeo novo pra vocês das nossas hashtag quinta das resenhas aqui do canal trazendo novamente uma marca que é assim, que surpresa, senhora Scala pra vocês que Scala tá me surpreendendo assim, gente, eu não acredito toda vez que eu testo, principalmente esses últimos dois produtos e esse dessa resenha em questão o resultado eu falo assim, é Scala? gente, Scala dificilmente me proporcionava bons resultados quando o quesito era finalização como máscara de tratamento eu sempre menciono que eu gosto muito também da ação condicionante que eles têm porém, pra finalizar, como creme de finalização, eu nunca conseguia escolher uma linha de Scala e dar certo com o meu cabelo porém, esse aqui em questão, chamado nada menos nada mais do que maionese capilar tem sido assim uma grata surpresa eu vou mencionar pra vocês no decorrer desse vídeo o porquê exatamente então fiquem comigo e se vocês gostarem, gostam de Scala, já vai sentando o dedo deixa o seu like pra mim, isso ajuda bastante na divulgação desse vídeo e se tu for novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativa o sininho de notificação assim, ó, tu não perde nenhum vídeo novo então, simbora lá começar falando desta belezinha aqui de Scala que é um produto dois em um, ou seja, ele é um creme de pentear e ele é também uma máscara de tratamento é um produto que contém mel de cenoura, extrato de amaranto e óleo de rícino que é uma coisa que eu já amo porque ajuda muito, auxilia no crescimento do cabelo traz força, brilho e desembaraço é um produto 100% vegano, afinal Scala não testem animal não tem nenhum ingrediente de origem animal nesse produto então, assim, já traz ali dois pontos muito positivos além disso é pra todo tipo de cabelo então, mais um ponto aí muito positivo pra Scala afinal, se tu tem o cabelo liso, crespo, cacheado, ondulado, não interessa esse produto maionese capilar, ele vai servir pra você é um produto que me surpreendeu bastante pela consistência dele porque geralmente Scala tem uma consistência um pouco mais, não diria aquosa embora eu tenha experimentado algumas famílias que eram um pouco mais algumas, uma textura um pouco mais emoliente esse aqui numa textura um pouco mais grossinha o que me surpreendeu bastante, ó vocês podem perceber que ele não vira com facilidade diferente de outros produtos de Scala ou até mesmo Canechon que se eu já fizesse isso, já vinha aqui descendo tudo ele é bem grossinho, tem uma excelente consistência mas é emoliente penetra muito bem nos fios o fio absorve muito bem se você for fazer com finalização com creme pra desembaraço do fio o teu cabelo absorve, não fica esbranquiçado não fica pesado se você for utilizar pra máscara de tratamento ele traz uma excelente hidratação tenho gostado bastante dele pra finalizar o meu cabelo porque é um produto que me surpreendeu por me proporcionar justamente uma definição, um volume legal, sabe? não diminui, não deixa o meu cabelo minguado deixa o meu cabelo com volume bem bacana vocês vão ver, aguardem aqui no canal então por isso se inscreva aqui na nossa série de produto em ação eu finalizando, eu fazendo a utilização desse produto e ver o resultado do produto no meu cabelo não tem nada igual, afinal não adianta eu estar aqui falando e vocês não verem o produto agindo então se inscreva, aguarde na nossa série de produto em ação eu vou deixar os outros vídeos aqui na descrição pra vocês sem sulfato, parabéns, petrolato, silicone e óleo mineral ou seja, ele é liberadíssimo inclusive pra quem faz a técnica de co-wash como máscara eu vejo escalar sempre naquela fase do rapidinho, sabe? de 3 a 5 minutinhos que no banho você consegue fazer aquela hidratação rapidex e é o caso desse produto aqui, ele serve e se enquadra muito bem nesse sentido de hidratação mais rápida mas também numa hidratação mais profunda eu tenho gostado muito desse produto serve de uma forma assim que escala, dona escala, parabéns com esses lançamentos que vocês têm feito não são todos que eu tenho me dado ali muito bem tanto que eu vou deixar os vídeos de resenha que tem aqui no canal de escala pra vocês nos cards é só vocês conferirem me surpreenderam, me trazendo um resultado de finalização e de tratamento também sim, um cabelo muito mais brilhoso com muito mais vida trazendo realmente uma hidratação pros fios então eu tenho gostado muito desse produto de uma forma assim, surpreendente que sim, mega indico pra vocês não somente pelo preço de escala no mercado esse produtinho em questão foi R$8,90 então assim, muito baratinho comenta aqui abaixo pra mim o preço e média de escala na sua região eu adoro essa interação com vocês sabendo aí a média em preço de escala na tua região e também se você já testou maionese capilar comenta aqui pra mim espero que vocês tenham gostado desse vídeo de resenha de hoje se gostou, esqueceu o nomeado desse vídeo não deixa de sair sem deixar o seu gostei isso ajuda muito também compartilhe com outras pessoas que querem conhecer mais diquinhas de produtos baratinhos que tem um excelente resultado, qualidade cola aqui comigo no Just Sun que vocês sempre vão encontrar diquinhas boas muito baratinhas que cabem no seu bolso e também não deixe de se inscrever aqui no canal assim você não vai perder os próximos conteúdos que estão por vir aqui pra vocês então é só se inscrever coloca ali todas pra sempre que sai vídeo novo o YouTube te notificar beijo gente a gente se vê num próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto